A partir de agora, programa Alô Comunidade, o dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional, tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade! Boa tarde, boa tarde. Agora são 14 horas e 7 minutos. Eu sou Dalmo Oliveira, coletivo de comunicadores populares Novos Rumos. Dando início a mais uma edição do programa Alô Comunidade, ao vivo, direto aqui dos estúdios da sua rádio Tabajara AM. Hoje um dia ensolarado, depois de muita chuva em João Pessoa, a gente tem um sábado mais quente na capital paraibana. E espero que o tempo fique firme aí, pelo menos esse final de semana, para a gente botar a roupa no varal, secar, tirar o mofo aí da casa e aproveitar esse sol que é típico da região nordeste. Hoje, depois de tanta chuva, tanta água que caiu aqui em João Pessoa e na região toda aqui, Natal também, chovendo bastante. A meteorologia prevendo mais chuvas para esse lado, esse litoral nordestino. E a gente vai, então, dando continuidade ao projeto Alô Comunidade, pela sua rádio Tabajara AM de João Pessoa. Direto também para várias outras emissoras parceiras nossas, parceiras desse projeto do Alô Comunidade, que colocam o programa posteriormente em suas grades de programação. Essa é uma realização da Sociedade Cultural Posse Nova República, certo? O programa Alô Comunidade, uma iniciativa da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, em parceria com o nosso coletivo de comunicadores populares Novos Rumos e também com a Academia de Cordel do Vale do Paraíba, que essa semana também, infelizmente, está de luto a Academia de Cordel do Vale do Paraíba, com o falecimento, a gente começa o programa noticiando tristemente aí o falecimento do poeta paraibano, paraibano, mas que estava radicado há muito tempo no Rio Grande do Norte, morando em Natal. O Bob Mota veio a falecer na sexta-feira agora, da sexta para o sábado. O companheiro Bob Mota, que já vinha há algum tempo com problemas renais, e aí, infelizmente, a Academia de Cordel do Vale do Paraíba, de quem o Bob Mota também era associado, registra o seu pesar pelo desaparecimento do poeta, ele também que era escritor, produziu um dicionário importante sobre cordel e sobre cultura popular. Bob Mota, que nos deixa aí, deixa a poesia matuta, deixa a poesia nordestina, a cultura nordestina um pouco mais desfalcada, nesse início de julho, a gente, o programa Alô Comunidade também, registra aqui o falecimento do poeta cordelista Bob Mota, que é paraibano, residia há muito tempo no Rio Grande do Norte, em Natal. Agora são duas horas e onze minutinhos. Tabajara, oitenta anos, paraibana como você. Beleza, beleza, agora duas horas e onze minutos. Duas e onze, Fernandes, boa tarde para você também, para os nossos ouvintes. O Alô Comunidade é produzido de maneira colaborativa, numa parceria inédita, entre o movimento paraibano pela democratização da comunicação, e uma emissora pública na Paraíba, a nossa querida Rádio Tabajara, completando aí seus... já está com oitenta anos, né? A Rádio Tabajara aí com uma história fantástica no Rádio da Paraíba. A edição de hoje, dia oito de julho, já estamos aí na primeira semana de julho, tem a produção de Dalmo Oliveira e a sonoplastia do nosso amigo Zé Fernandes. Essa é a maior parceria de rádios comunitárias da Paraíba, e estão conosco reproduzindo o Alô Comunidade, em suas grades de programação, as seguintes emissoras, nossas parceiras, num pool de rádios comunitárias e rádios alternativas também, a Rádio Diversidade do Jardim Veneza, Rádio Voz Popular da Comunidade São Rafael, são os nossos vizinhos aqui de comunicação popular, né? O pessoal aqui da São Rafael, num trabalho também muito interessante, com sua Rádio Poste aqui na Comunidade São Rafael, Rádio Sintonia da Ilha do Bispo, Rádio Independente lá do Timbó também, um trabalho muito legal com o pessoal do Timbó, fazendo rádio alternativa, rádio poste também, né? E algumas dessas emissoras ainda pelejando pela concessão de rádio FM, rádio comunitária FM, no atual momento ainda há uma grande dificuldade de obtenção de concessões de rádios comunitárias, aqui em João Pessoa ainda tem uma demanda muito grande para as comunidades colocarem suas emissoras no ar conosco, ainda a Rádio Difusora de Mandacaru, Rádio Acauando e Aparecida, Rádio Quebra Mar FM lá em Cabedelo, e a Rádio Araçá FM, a nossa primeira colaboradora, a primeira parceira desde o início conosco, a Rádio Araçá FM lá na cidade de Mari. Também nessa parceria, a Rádio Umbu FM de Umbuzeiro, a Rádio Casa Branca de Bahia, e a Rádio Comunitária Nordeste FM, na Rainha do Brejo Guarabira, Rádio Nordeste FM, a galera também de Guarabira, fazendo um trabalho interessante na Rádio Nordeste FM lá de Guarabira. Nós também estamos transmitindo ao vivo o Alô Comunidade hoje pelo Facebook, e já tem algumas pessoas interagindo conosco, que estamos com um pequeno probleminha aqui no som, mas daqui a pouco a gente resolve essa questão no Facebook. Conosco também a Rádio Verdes Mares, Rádio Comunitária Verdes Mares, na cidade de Pilar, na nossa parceria, Rádio Difusora Central de Gurinhem, certo? E a Rádio Acabo Sistema CB de Comunicação, em Caldas Brandão, são algumas das emissoras que têm nos ajudado na divulgação do programa Alô Comunidade. Ok? E nós agradecemos, desde então, essa parceria com essas emissoras, essa rede de rádios, que retransmitem, repercutem, né? E replicam aí o programa Alô Comunidade em suas grades de programação. Agora são duas horas mais 15 minutos. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Olha, esse programa também é a primeira experiência paraibana de pós-rádio, porque sua gravação estará disponível logo em seguida. Daqui para mais tarde, a gente coloca as imagens e também o áudio no YouTube, viu? Você pode escutar e divulgar depois os programas Alô Comunidade. nós temos já uma boa coleção aí do Alô Comunidade e você pode acessar no YouTube, no perfil aí de Dalmo Oliveira. A gente tem colocado aí os arquivos de vídeo pelo YouTube para você acompanhar a discussão aqui do Alô Comunidade. Também nas redes sociais com as imagens que a gente está produzindo aqui durante a realização do programa de hoje nos estúdios da Rádio Tabajara AM. E durante toda a semana ele pode ser escutado novamente através dos seguintes endereços eletrônicos. Você acessa do seu computador o site na verdade é um blog rádiozumbijp.blogspot.com.br novosrumosjornalistas.blogspot.com.br tribunadovaleonline.blogspot.com.br E também o blog do Vavá da Luz blog do vavadaluz.com conosco nessa parceria você encontra lá o player da Rádio Zumbi dos Palmares Rádio Web Zumbi dos Palmares e pode escutar também uma boa programação musical da nossa Rádio Zumbi e mais um portal que está nos repercutindo aí você pode escutar a nossa rádio também pelo diariopb.com.br esses são os endereços principais endereços onde você encontra o player da Rádio Web Zumbi dos Palmares e está escutando a nossa programação durante o dia inteiro quando você estiver online aí navegando no computador na internet aproveita e escuta aí o som da Rádio Zumbi a gente além dos programas noticiosos né nós temos também uma boa variedade musical com música principalmente música paraibana de qualidade e muita música MPB e essas músicas mais descoladas aí para os nossos ouvintes que estão atentos na nossa programação agora são duas horas e dezenove minutos o esporte de todos a música de hoje a notícia de agora Tabajara bom motivo para se ouvir rádio você está ouvindo o programa Alô Comunidade Beleza 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 agora são quatorze horas e dezenove minutos certo duas horas e dezenove minutos você está ouvindo o programa Alô Comunidade eu sou Dalmo Oliveira do coletivo de comunicadores populares novos rumos olha hoje o meu colega Beto Palhano faltou hoje viu ele está meio derrubado pegou uma gripe aí Fernandes e Beto Palhano aí pediu apresentou um atestado ao departamento médico um abraço para Roberto Palhano que nos escuta no conjunto do ex-ditador Ernesto Geisel hoje ele não vai participar estou apresentando o Alô Comunidade sozinho hoje na companhia dos nossos diletos ouvintes também estamos transmitindo algumas imagens pelo pelo Facebook aqui deixa eu mandar um alô logo para Érica Érica Renato Nil Pereira Regina Marques e Carla Borba já tem gente acompanhando aqui pelo Facebook também e a gente vai bater um papo daqui a pouquinho com Luzenira Luzenira Linhares ela já está aqui conosco puxa o microfone companheira para a senhora dar a primeira primeira boa tarde aqui para os nossos ouvintes muito obrigado pela presença Luzenira Luzenira que é sindicalista aqui em João Pessoa e acabou de assumir aí a direção municipal do Partido dos Trabalhadores boa tarde companheira Boa tarde Dalmo boa tarde ouvintes do programa Alô Comunidade agradecer Dalmo por esse espaço muito importante para nós podermos aqui estar dialogando com a comunidade trazendo informações importantes sobre o momento político do país e bater um papo sobre o que interessa de fato a sociedade as comunidades que nos escutam entendemos que esse é um espaço muito importante a rádio nunca vai perder a sua importância porque para mim é um da luta que a gente tem pela democratização dos meios de comunicação a gente acha que a rádio é um instrumento um meio para que as pessoas possam trazer as suas dificuldades seus problemas enfim para que a gente reflita sobre o que é democracia o direito de ir enfim um espaço que a sociedade precisa utilizar muito bem e nesse sentido é que a gente agradece e até parabeniza todos os comunicadores os apresentadores de programas de rádio que infelizmente a grande mídia que poderia ser a principal responsável por essa participação social a gente não pode dizer a mesma coisa mas a gente fica muito feliz quando tem um espaço assim em rádio principalmente a gente sabe que é onde mais atinge todas as camadas da sociedade ok a gente agora são duas horas e vinte e três minutos você pode seguir também o alô comunidade pelo twitter nós temos uma um perfil no twitter também o perfil arroba alô comunidade pb lá no twitter onde a gente coloca algumas novidades do programa e atualizando aí os nossos ouvintes nas redes sociais e pelo whatsapp se você quiser mandar também o seu comentário a sua participação pelo whatsapp o nosso número é o prefixo oitenta e três nove nove um doze oitenta quatorze eu vou repetir aqui ó o whatsapp do alô comunidade é nove nove um doze oitenta quatorze você pode estar interagindo conosco é pelo pelo whatsapp também certo e nós colocaremos o áudio principalmente mensagens de áudio aí pelo zap zap pra gente tá aí interagindo com os ouvintes da rádio Tabajara AM ao vivo nessa tarde de sábado e aqui nos estúdios você pode nos ajudar a entrevistar a Luzeneira Linhares ela que é a nossa convidada da tarde de hoje participar falar um pouco de política de sindicalismo né de movimentos sociais a Luzeneira vai bater esse papo com a gente a partir de agora você pode ligar pro três dois um oito sete nove dois oito três dois um oito sete nove dois oito ou então três dois um quatro sete sete nove meia três dois um quatro sete sete nove meia é o telefone fixo aqui dos estúdios da sua rádio Tabajara AM nós já estamos com as linhas liberadas pra interação com o Alô Comunidade e interagir conosco e com a nossa entrevistada de hoje à tarde aqui no Alô Comunidade agora são duas horas vinte e cinco minutos Luzeneira a gente começa sempre o programa quando a pessoa vem pela primeira vez é é pedindo pra você mesma fazer uma apresentação sua é o seu perfil é de onde você vem qual é a sua comunidade de origem um currículo aí um currículo detalhado aí da da sua trajetória então Dalmo eu sou sindicalista eu sou trabalhadora do setor de telecomunicações antiga telpa ainda e me interessei pelo sindicalismo a partir das injustiças que a gente que todo trabalhador todo trabalhador toda trabalhadora vivencia no seu cotidiano enfim sobre todos aqueles problemas que permeiam o cotidiano dos trabalhadores e todo trabalhador se indigna mas infelizmente nem todos conseguem se organizar a partir de algum espaço importante no caso que é o movimento sindical o sindicato cada categoria então desde muito cedo assim que entrei que iniciei minha vida profissional eu comecei a me interessar pelo espaço sindical que é onde eu via que tinha pessoas representantes pessoas que levavam a pauta dos trabalhadores que tinham preocupação com as dificuldades que os trabalhadores vivenciam no seu local de trabalho seja as questões salariais as questões sociais as condições de trabalho porque a gente sabe que isso tudo tem que estar na pauta dos trabalhadores e as representações que são os sindicatos que tem que cuidar tem que combater todo e qualquer tipo de injustiça então eu militei iniciei minha militância de fato no movimento sindical lógico que o movimento sindical termina sendo uma escola também para a formação política da gente eu também defini um partido que eu queria militar eu sou filiada ao partido dos trabalhadores mas após um tempo militando conhecendo acompanhando e participando e tentando contribuir com aquilo que a gente vai acumulando também ao longo da nossa vida profissional a vida pessoal e tudo então eu sou uma militante digamos dos movimentos sociais como tudo também milito no movimento de mulheres porque tudo isso tem está na nossa pauta então é isso eu sou militante dos movimentos sociais e agora fui eleita eu quero até agradecer aqui a confiança que os companheiros e companheiras filiados ao partido dos trabalhadores depositaram na minha pessoa e estamos aí fizemos inclusive a primeira reunião pode também né Dalmo fazer aqui fizemos nossa primeira reunião fiquei muito feliz porque todas todos os integrantes do diretório demonstraram essa disposição aí de nos fortalecermos no partido e consequentemente fortalecer também o partido para os enfrentamentos que precisamos fazer aí contra essas injustiças que veio aí com o golpe que o país também está vivendo Ok agora são duas horas vinte e oito minutos você está ouvindo o programa Alô Comunidade a gente está batendo um papo aqui com Luzenira Linhares ela que foi eleita recentemente primeira presidenta do diretório municipal do partido dos trabalhadores a companheira parecida estava à frente do partido mas ela ela estava exercendo um mandato substituindo o presidente não é Luzenira? É você é a primeira então eleita eleita ok Luzenira fala um pouco fala um pouco aqui da sua comunidade de onde você veio como é que você entrou no movimento um pouco mais do início para a gente ter um pouco do seu perfil para os nossos ouvintes tá então eu sou patoense aliás nasci no município de condado Paraíba no sítio é de condado eu sou de condado eu conheço tem uma galera lá quando tinha inverno tinha um peixe muito bom lá né quando chovia e me criei em Patos minha vida toda infância adolescência na cidade de Patos onde também comecei a trabalhar e sempre morava em bairros de periferia meu bairro lá cidade de Patos o bairro lá de São Sebastião a gente vai lá e faz questão de a gente não esquece as raízes da gente fica com saudade embora tenha vindo estou aqui em João Pessoa já há 32 anos mas recentemente a gente esteve lá pelo sertão e a gente vai logo dizendo vamos passar ali no bairro onde a gente morou para ver como está o que é que avançou infelizmente a gente não vê lá pelo o visual a gente vê que não tem muita preocupação ainda dos gestores é como em todo canto como em todo lugar sempre termina que alguns bairros em vez de aquela preocupação que devia ter com a urbanização com as condições necessárias para que a comunidade viva bem feliz lá na sua onde mora mas infelizmente não vê muita coisa não mas bateu uma saudade danada a gente nunca esquece de onde a gente viveu a maior parte da vida da gente né e aqui em João Pessoa você veio quando qual foi o que é que ele trouxe para a capital então o que me trouxe para a capital um pouco o que acontece com a maioria das pessoas que não vêem muita perspectiva nas suas cidades do interior do estado do país e viemos porque é uma família muito grande e a gente sempre eu sempre estive nas camadas menos favorecidas da sociedade e precisa batalhar a vida precisa arrumar emprego e nas cidades grandes a gente sempre imagina que tem mais oportunidade então a família veio para João Pessoa até primeiro né eu fiquei ainda um ano lá e para batalhar emprego mesmo estudar e trabalhar e eu vim para cá também em 82 porque comecei a trabalhar em 80 em dezembro de 80 data importante também na vida da gente o primeiro emprego a gente também não esquece né então foi por isso o objetivo de vir para a cidade grande para a capital foi com a perspectiva de conseguir melhores dias trabalhar estudar e viver e sonhar e realizar um sonho que todo mundo tem que é ter uma vida melhor vida mais digna aqui você a família se estabeleceu aonde ilusioneira inicialmente a gente veio morar em Mandacaru e depois viemos para a torre também passei um tempo em Mangabeira onde temos residência própria mas voltamos para a torre porque é um é a família os pais termina tendo mais necessidade de de cuidar da saúde e aí se junta tem também irmão que mora na torre e a gente termina se ajudando lá na nos cuidados que precisa ter com a família principalmente com os idosos nossos idosos beleza agora são 14 horas 32 minutos a gente vai fazer um intervalo comercial né e daqui a pouco a gente continua o papo com a companheira Luzenira Linhares a gente está falando um pouco aí de política de sindicalismo e essas coisas cositas mais no daqui a pouco a gente volta discutindo pouco mais e algumas notícias aqui do universo de de rádios comunitárias não saia da sintonia você está ouvindo o programa Alô Comunidade para participar é só ligar 32147796 ou 32147797 Nota Justiça Eleitoral O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba convoca todos os eleitores de Estado que ainda não fizeram a sua biometria para comparecerem ao cartório eleitoral ou posto de atendimento mais próximo de sua residência portando o seu título de eleitor comprovante de residência dos últimos três meses e documento de identificação originais para atualização do seu cadastro eleitoral O não comparecimento implicará o cancelamento do título de eleitor e sanções legais previstas no artigo 7º do Código Eleitoral brasileiro entre as quais o bloqueio no recebimento de vencimentos remuneração salário ou proventos de função ou emprego público impossibilidade de renovação de matrícula em instituições públicas de ensino obtenção de passaporte ou carteira de identidade e outras sanções consulte o endereço do local de atendimento de sua cidade no site do TREPB www.tre-pb.jus.br evite filas não deixe para a última hora a justiça eleitoral agradece o IPVA mudou a partir de 1º de janeiro deste ano o DETRAN passou a adotar o sistema de acesso ao IPVA que já funciona na maior parte do país as informações passaram a ser disponibilizadas diretamente por meio da Secretaria de Estado da Receita você pode emitir seu boleto no site da Receita estadual receita.pb.gov.br Na extração especial de férias do Palembre Prêmios são carros que não acabam mais no primeiro no segundo e no terceiro prêmio um gol completo quatro portas para cada premiação agora no quarto prêmio são dois gols de uma só vez e mais dez rodadas da sorte de mil reais todos esses carros por apenas dez reais e um deles pode ser seu no Palembre Prêmios na extração especial de férias sorteio dia nove de julho o melhor som com muito mais música e no esporte com o Scrat do Rádio Tabajara bom motivo para se ouvir rádio pra participar é só ligar três dois um quatro sete sete nove meia ou três dois um quatro sete sete nove sete você está ouvindo o programa Alô Comunidade Beleza de volta agora são duas horas trinta e seis minutos você está ouvindo o programa Alô Comunidade eu sou Dalmo Oliveira a gente vai com a comunicação aqui na rádio Tabajara M até as quinze horas no programa no programa Alô Comunidade tem uma notícia aqui que eu gostaria de compartilhar com os ouvintes do Alô Comunidade Luzenira embora tenha avançado na redução da situação da pobreza com mais de setenta e dois milhões de pessoas saindo desse nível desde dois mil e três a América Latina e o Caribe continuam sendo as regiões com maior desigualdade social do mundo O relatório da organização Christian Aid revela que empregos incrementos dos salários mínimos medidas políticas para o aumento do gasto público principalmente nos programas de transferência de renda e melhores condições na educação primária foram importantes mas não suficientes para alterar o quadro histórico de desigualdade considerando a desigualdade como um escândalo o relatório salienta que o modelo de desenvolvimento adotado gerou uma série de novos problemas sociais e violações de direitos humanos quadro que pode ser agravado devido ao retrocesso nas tendências progressistas observadas na região nos últimos anos é um pedaço da notícia do relatório aqui divulgado no dia no dia 22 de março agora o relatório da Christian Aid essa notícia está na revista Radiz comunicação e saúde é uma revista que é especializada na questão de saúde mas ela trata muito da questão social também Luzenir eu queria que você então vamos pegar um pouco aqui essa notícia eu queria que você comentasse o Partido dos Trabalhadores é responsável no Brasil nos últimos 10 anos por essa saída de grande parte da população pobre dessa linha de pobreza como é que você analisa qual o desafio do PT agora Luzenira para dar continuidade a esse tipo de política pública e qual o seu desafio individual como líder dirigente do partido aqui na capital paraibana então nós sabemos que até 2003 porque o PT tem experiências importantes seja municipal estadual e até chegar à presidência da república é inegável que onde o PT teve oportunidade a a situação dos brasileiros das brasileiras melhorou nós não vamos dizer que conseguiu porque também era o desmantelho de mais de 500 anos aliás desde sempre com a divisão de classes aí extrema pobreza classe média e até 2003 a situação era muito crítica porque era extrema pobreza mesmo e com as políticas o programa de governo o projeto que a gente defende as propostas de programa que são responsáveis por eleger gestores para a gente ter a experiência diminuiu nós não podemos dizer que não diminuiu o próprio relatório e a notícia diz diminuiu mas não foi suficiente porque o que a gente pode dizer que que é fato é que não teve distribuição de renda é o que a gente defende distribuir renda distribuir melhor e a riqueza para que todos tenham oportunidade tenham o mínimo para para viver bem viver com dignidade estudos o próprio de EESE que é um um instituto que que estuda isso aí aponta que não teve distribuição de renda e a gente não pode dizer que teve distribuição de renda o que teve foi transferência de renda nós temos o papel temos o dever de continuar propondo para que esse quadro essa realidade mude agora a gente vai dizer foi importante a transferência de renda foi porque milhões saíram da da extrema pobreza e conseguiram também é ascender de uma classe não é não é não chegar a classe média mas pelo menos conseguisse colocar em um outro nível né de da na escala aí da da dos degraus de que eu vou chamar assim de classe social outro patamar né outro patamar no outro patamar então a fome diminuiu a miséria a extrema pobreza então é por isso que a gente entende que teve que foram significativos as medidas as iniciativas que nós pudemos oferecer para a sociedade podemos propor então isso é uma questão mas a gente também entende que com essas pequenas mudanças esses pequenos avanços começou a incomodar muito eu vou chamar de burguesia eu não vou nem chamar direita porque direita e esquerda nós vamos dizer assim as classes dominantes que ainda tem o poder econômico que ainda tem o poder político começou a se incomodar muito com essa melhoria na qualidade de vida das pessoas todos nós sabemos que vou dar exemplos bem pequenos um setor muito importante que são as mulheres a sociedade as trabalhadoras domésticas as mães de famílias que muitas muitas vezes deixaram seus filhos sem cuidado nenhum ou cuidado por vizinhos parentes próximos tudo mais para ir cuidar dos filhos dos outros sem a contrapartida financeira que ela precisa até para valorizar o seu trabalho porque é um setor importante para a economia para o fortalecimento da economia do país todos nós porque imagina quem vai cuidar dos nossos filhos para a gente ir também trabalhar e contribuir com a acumulação de riqueza do capital que é essa riqueza que a gente quer que seja distribuída bem distribuída então isso a partir de 2003 a gente começou começou a ver que as iniciativas do governo de Lula e depois da presidenta Dilma contribuíram muito para que essas pessoas pudessem ter uma qualidade de vida uma forma de viver diferente isso tudo começou sem continuar sem 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 contar com os avanços também que teve na questão da educação universidades institutos de educação federal as escolas técnicas tudo isso contribuiu também para que as pessoas conseguissem caminhar na perspectiva de exercer o seu papel de cidadão de cidadã ser sujeito da história então isso começou a preocupar muito começou a preocupar muito e aí começaram a ficar impacientes com esse tempo todo aí de avanço que a gente pode chamar de avanço e aí foi quando começou essa reviravolta aí esse ataque aos direitos dos trabalhadores das trabalhadoras conquistados ao longo de muitos anos e com muita luta suor e até sangue e a gente sabe disso então nesse sentido a gente vai dizer que ainda não foi tão significativo as mudanças não foram tão significativas mas foram muito importantes porque nos nos deu a esperança de que o país caminhava na perspectiva da igualdade que a gente sempre defende Quais são os desafios Luzenira que você vai encarar agora nesse mandato na gestão do diretório municipal qual é a importância do diretório municipal de João Pessoa para o partido dos trabalhadores no estado da Paraíba quais são as suas metas Nós temos quando a gente reuniu e pensou em aceitar o desafio de estar à frente do partido dos trabalhadores a gente entende que o partido está sofrendo um ataque muito grande com o golpe o golpe que aconteceu e está ainda e a gente não sabe qual é a etapa que ele ainda está cumprindo e que vai cumprir espero que seja falte ainda poucas etapas mas a gente pensou o seguinte nós precisamos fortalecer a democracia interna do nosso partido nós precisamos organizar as secretarias e os setoriais todos os setoriais que hoje já existem e outros que a gente avalia que poderão ser colocados para nós como um desafio que precisa ser criado ali por quê? porque nós vamos ter uma relação tem que ter uma aproximação com a sociedade através das comunidades que a gente chama do trabalho de base fortalecer tentar chegar junto refletir sobre aquelas realidades pensar o que é que precisa para melhorar a autoestima recuperar a autoestima das pessoas cidadãos e cidadãs então o partido ele tem um papel muito importante porque ele também vai propor a partir das realidades concretas nas comunidades das necessidades que os cidadãos e as cidadãs as pessoas precisam por exemplo como é que a gente vai propor políticas públicas para o município de João Pessoa de todos os municípios para o país também precisa a gente investigar uma determinada realidade conhecer é o que a gente nós conhecemos um pouco porque nós também estamos lá na comunidade cada um de nós e a gente a partir daquelas necessidades que são apresentadas ali nós enquanto representantes de segmentos da sociedade se é um sindicato e sindicato são as representações dos trabalhadores formais se somos nós comunidade moradores lá da comunidade nós vamos nos organizar vamos lá contribuir para organizar com as associações é ali onde a gente vai ouvir as comunidades os desejos as necessidades e a partir daí nós podemos colocar lá no nosso plano de na plataforma que um gestor um candidato um potencial está querendo aceitar esse desafio nós temos que apresentar isso e contribuir com a elaboração de propostas então a gente eu imagino que o imagina eu eu entendo que nós temos um papel muito importante porque nós vamos nós seremos os representantes da sociedade através lá do nosso espaço onde a gente pode lá formular e e elaborar né contribuir com a a elaboração de políticas públicas que interesse de um modo de gerar a sociedade beleza agora são duas horas quarenta e oito minutos a gente está batendo um papo aqui entrevista com a atual presidenta do diretório municipal do partido dos trabalhadores em João Pessoa Luzenira Linhares ela que também é do sindicato dos chamados antigamente telefônicos né agora agora é telecomunicações e você também atua no movimento de mulheres Luzenira qual é a como é que você vê a importância e como é que você vai articular as companheiras filiadas militantes ativistas também do movimento social nesse seu mandato à frente do do diretório municipal então nós a secretaria de mulheres como as outras secretarias e os setoriais nós entendemos como um espaço muito importante para a organização das mulheres para o fortalecimento para reafirmar o desejo o desejo de ser de ter espaço na sociedade para a formação política para o fortalecimento também da qualificar para que elas possam ocupar todos os espaços em pé de igualdade com os homens em pé de igualdade não é quando as mulheres se organizam e defendem que querem estar nos espaços de poder de decisão os espaços importantes da sociedade porque a sociedade brasileira a maioria é composta por mulheres a maioria dos brasileiros das brasileiras acho que 52% se não me engano enfim é a maioria de mulheres no mercado de trabalho já quase 50% então as mulheres tem que se organizar tem que ocupar também os espaços como os homens já comprovou na prática que elas têm a mesma capacidade muitas vezes tem até uma qualificação o grau de em questão de formação também profissional formação escolar então prova que estão muitas vezes até mais qualificadas tão quanto em alguns casos em algumas áreas até mais mas isso não não é na prática a gente não tem visto isso então quando as mulheres começam a dizer nós queremos estar nos espaços de poder de decisão seja nos sindicatos em qualquer outro tipo de associação no partido político elas querem porque nós queremos porque nós entendemos que juntos com os companheiros homens nós vamos conseguir contribuir para que essas transformações que a sociedade precisa e que a gente defende de fato aconteça você tem um número de filiados em João Pessoa no diretório municipal e desse total quanto você imagina que seja de mulheres qual é a representatividade tem também algumas outras alguns outros segmentos que estão mais fortalecidos agora como a população negra como é que você está discutindo e vendo essa participação então uma das nossas primeiras tarefas é exatamente fazer esse levantamento mas pela realidade pela realidade pelo que a gente vivencia imagino que embora as mulheres sendo maioria da população brasileira já estando também no mercado de trabalho mas nós ainda observamos que são pouco a filiação ainda é menor no movimento sindical nos sindicatos a filiação ainda é menor creio que no Partido dos Trabalhadores embora tenha avançado avançado muito mas ainda talvez não tenha ainda essa paridade mas é um desafio nosso exatamente porque nós precisamos é das condições da alma você vê que o Partido dos Trabalhadores foi o primeiro partido a defender a propor defender e conquistamos aí as cotas de 30% imagina porque não tinha nem isso e foi muito polêmico entre nós até nós mulheres e principalmente dos companheiros homens que as mulheres elas era uma questão de querer se elas quiserem inclusive assumir aqui 100% elas tem o espaço nós sabemos que isso não é verdade tem que dar condições tem que dar condição e qual é a primeira condição que a gente que a gente coloca aqui de quem é que a de quem é hoje ainda quase que natural não é natural isso é cultural o cuidado com os afazeres domésticos e o cuidado com os filhos por exemplo embora essa consciência já tenha crescido mais nos companheiros mudado um pouco a gente não vai dizer que não está avançando porque muitos companheiros já conseguem dividir as tarefas compartilhar as tarefas mas são as mulheres quando as mulheres dizem eu vou tudo bem aí ela quer eu vou participar mas ela vai participar ela vai para ocupar espaços públicos e quando ela chega em casa ela ainda tem o que a gente chama de dupla jornada às vezes tripla que naturalmente isso não acontece com os homens então quando a gente tem isso com o concreto como uma realidade concreta é aí onde a gente precisa trabalhar na perspectiva de dar essas condições então começa por aí vamos romper com o preconceito que ainda é grande ainda de achar que as mulheres não tem a mesma condição de atuar fazer tão bem quanto os homens ainda tem isso impede igualdade impede igualdade e ainda tem essa questão que muitas vezes afasta muitas vezes afasta por quê? porque é dela essa responsabilidade quando chega em casa tem que cuidar se a criança fez a tarefa se está com febre jantar muitas vezes depois ainda vai deixar tudo pronto ano no outro dia isso cansa não é à toa que é muito comum hoje mulheres ser acometida o agravo à saúde de doenças que historicamente eram dos homens doenças cardiovasculares tudo isso então isso é muito é um desafio pra nós é um desafio muito grande pra nós homens e mulheres você enfrentou essa dificuldade pra chegar aonde você nessas posições de liderança principalmente no sindicato e no partido? eu vivencio algumas dificuldades que são que nós vamos demorar muito pra romper do preconceito da insegurança de que uma mulher possa mas eu eu sou uma talvez um pouco vou fazer uma inserção porque se eu disser assim fica parecendo que eu tô dizendo que eu não tive dificuldade tive privilegiada eu tive um certo não sei se eu vou chamar de privilégio ou não sei como é que eu chamo eu não não sou mãe eu não não sou mãe nunca tive filho certo certo e e também nunca tive uma convivência uma convivência com não casei não me casei marital marital eu não tive então isso talvez eu vou dizer assim não sei se é um privilégio ou um sacrifício esposal esposal ou um sacrifício por que eu vou dizer isso o sacrifício porque eu não tive esse essa dificuldade que a maioria das mulheres até porque também é cultural quase que natural a mulher se preparar para o casamento cuidar da família é constituir uma família tudo então essa essa parte esse sacrifício que a maioria das mulheres brasileiras e do mundo vive eu não tive e com isso também tem uma outra coisa porque isso também sobrecarrega a gente porque o fato da gente não ter muito presente esta responsabilidade de ter de ter ainda acumular também isso termina que o espaço social o espaço público também exige muito da gente sobrepõe sobrecarrega sobrecarrega então passa termina que a gente deixa um pouco também aquela outra parte aquela outra necessidade também do lazer da família de curtir as coisas é uma coisa que compensa a outra tem alguns companheiros e companheiras nossas né do movimento sindical principalmente que já me disseram que a militância atrapalha a vida do casal a família os casamentos e coisa e tal acaba de uma certa forma concorrendo né com essa outra essa outra opção de vida Luzianeira vamos falar um pouco da 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 indo pro pro fechamento nosso nosso espaço aqui é é só de uma hora eh queria que você falasse como é que está a atual situação eh a gente acompanhou aí pela imprensa eh algumas algumas eh disputas internas no partido como é que você pretende ajudar o partido dos trabalhadores a superar essa fase depois do pede né que foi o processo eleitoral que ocorreu agora como é que você quer ajudar o partido a superar essas desavenças internas e caminhar aí unido pra dois mil e dezoito a gente vai as eleições já estão batendo a porta aí e eh você fazendo essa avaliação com a conjuntura política nacional a gente está na iminência de do presidente Temer ser destituído também né o Brasil vive essa esse momento muito difícil queria que você fizesse essa essa avaliação e e como é que você vai entrar eh nessa nesse entendimento pra que o diretório estadual aqui na 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 Paraíba também comece a andar um de de forma mais sem a disputa que a gente está acompanhando inclusive na justiça não é isso? É Dalmo eu vocês conhecem um pouco também a minha a minha atuação no do movimento sindical e como em todo é um espaço também muito plural um espaço que tem forças políticas e eu acho isso muito interessante sou uma das pessoas que sempre entendi como saudável isso porque são pessoas que pensam diferente o objetivo é um só né que é lutar por uma sociedade mais justa mais fraterna também e temos dificuldade porque pensa diferente mas por outro lado se consegue construir eh projetos muito mais sólidos eh que vai contribuir muito pra o que a gente quer de minha parte eu acho que a gente pode chegar no pode conversar tem 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 que ter diálogo a gente tem sempre dito onde a gente hoje mesmo a gente conversou lá no nosso espaço hoje foi a primeira reunião oficial né hoje foi a primeira reunião porque nós estamos aí finalizando do diretório municipal isso primeira reunião oficial porque nós estamos aí trabalhando finalizando a formação da executiva o diretório tá 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 composto já mas a gente fez essa primeira reunião e aquilo que a gente conversava ali tem que ter a disposição desse prendimento de todas as partes pra gente tentar construir um entendimento porque não não é bom pra nós que estamos no mesmo espaço eh debatendo os problemas do país e não são pequenos e temos a responsabilidade de fortalecer o partido pra para o enfrentamento que vai ser sempre mas nesse momento de golpe que o país vive mais do que nunca nós temos que estar unido fortalecido então quando a gente diz fortalecer a democracia interna e a unidade do partido nós temos esse desafio ao principal nosso e eu acredito da nossa parte inclusive fiquei muito feliz porque foi demonstrado isso por todas as forças políticas e tenho conversado também com o companheiro Jackson que é o presidente estadual do 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 diretor estadual do PT e tem tido essa disposição tenho sentido essa preocupação não vou dizer que o fato de ter judicializado que você foi você que trouxe essa palavra aqui não eu entendo que é é é um direito não vou aqui é criticar por isso mas eu eu entendo que o caminho do diálogo e a gente quando esgotar todas as possibilidades de de construir no diálogo entre nós eu acho que isso fortalece porque nós sabemos que o que sai para fora do partido o que extrapola as fronteiras de qualquer espaço no caso nosso o partido internas né gera especulação gera como é que a gente chama sensacionalismo mal-estar e nós isso tem que interessar para nós eu entendo que não deve interesse aliás interessa para a burguesia conservadora para a direita para mídia setores da mídia porque eu tenho muito cuidado quando eu digo isso porque são setores principalmente da grande mídia então isso não ajuda a nos fortalecermos eles apostam hoje apostam na na criminalização dos movimentos sociais aliás eles criminalizam os movimentos sociais apostam no esfarcelamento na separação na divisão e nós não podemos fazer qualquer movimento que vá fortalecer tanto esse entendimento quanto é nos nos enfraquecermos então eu acho Dalmo que a gente pode tem todo o espaço para a gente construir tanto do vou até adiantar aqui é o que eu converso no também com o pessoal do diretor estadual tem essa disposição do companheiro Jackson e eu acho que é urgente essa nossa tarefa da minha parte você pode ter certeza eu prefiro construir os entendimentos após o debate interno nosso por mais doloroso que seja por mais antipático que seja sejam as posições mas eu acredito que aquelas posições que são tão tomadas após um debate mesmo que não seja um consenso mesmo que seja no voto que também é uma forma de decidir eu acredito que tem disposição você sabe que eu compus uma chapa e eu compus com outros agrupamentos que a gente chama CNB quantos agrupamentos tem agora lá no partido Luzianira o agrupamento o muda tem uma série tem vários são seis lá e do outro lado e do outro lado são três que é o protagonismo o céus furtado e agora o novo agrupamento que se organiza que é o PT em movimento então só para o nosso ouvinte entender dentro do Partido dos Trabalhadores aqui na Paraíba tem cerca de dez agrupamentos organizados internamente não é isso isso e é importante dizer também a importância para não parecer que é porque é tudo desunido não é tal são agrupamentos que pessoas que se afinam na forma de construir de debater esses problemas são agrupamentos políticos olha tá acompanhando a gente também pelo Facebook Nini Soares Mabel Dias e o meu amigo Aurício Fumaça nos nos acompanhando aqui também pelas redes sociais agora são três horas e quatro minutos a gente tá partindo para os finalmente Fernando você me dá mais cinco minutinhos para a gente terminar essa conversa interessante com a presidenta do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores em João Pessoa Luzenira Linhares a gente tá tentando ajudar a população entender mais esse momento importante que o PT passa a gente escuta muito rádio Luzenira é metendo o pau literalmente né no no partido por conta das últimas das últimas conjunturas e coisa e tal distorcendo muito também a questão do partido e a gente vê pouca oportunidade do partido se expressar com alguma legitimidade com alguma eh de forma mais franca com né com a população e com seus filiados também eu queria que você comentasse pra gente ir partindo aí e chegando a a finalizar a entrevista o essa semana houve um episódio aqui em João Pessoa numa emissora né e a consequência disso foi que o o ex-presidente Lula concedeu uma boa entrevista uma grande entrevista também numa outra emissora para dar uma resposta as acusações que ele sofreu eh no outro sistema de comunicação eu queria que você falasse da entrevista do do presidente Lula e da importância da democratizar os meios de comunicação porque me parece que esse foi um problema de acesso à comunicação que o PT eh não tem e quando tem de forma distorcida é pra prejudicar a imagem do partido como é que se avalia todo esse cenário da do direito à comunicação Luzenira e a gente esse é um programa que fala muito de rádios comunitárias né e a gente entende a importância de ter canais pra que os movimentos sociais os partidos de esquerda também se expressem pra população conhecer um pouco mais essas entidades. Eu eu avalio que foi muito importante a iniciativa e o espaço pra o companheiro Lula poder se defender dos ataques injustos que a gente todo mundo ficou sabendo e repercute fundamental e sobre a democratização dos meios de comunicação também é um grande desafio e já podemos até dizer porque a gente tem que ter a capacidade de fazer a autocrítica se confiou muito teve um momento muito importante o governo Lula saiu como eh melhor presidente avaliado e esqueceu ou vacilou ou não tivemos coragem de enfrentar isso porque a gente sabe que é como a gente costuma dizer é mexer com o maribondo e é uma política pública importante né o direito a comunicação o direito social a desigualdade é grande justamente por essa falta de condição imagine você que que milita nesse espaço nesse espaço e nesse movimento é você sabe as rádios comunitárias a luta que teve o movimento porque seria importante demais pra sociedade como um espaço pra decidir tomar decisão propor avaliar exercer o papel de controle social seria um meio pra isso pra e se a gente não infelizmente como não foi não deu nenhum passo para a democratização da comunicação o marco regulatório tudo aquilo que precisava ser feito tá aí o resultado o golpe nós sabemos o golpe você acha que o golpe foi foi mais mediático do que qualquer coisa acredito eu vou dizer que 50% pelo fato da presidenta Dilma ser uma mulher 50% eu digo isso e debato quando for preciso a misoginia o preconceito a forma que ela como ela conduzia sem os acordinhos sem a simpatia sem os isso e aquilo o que 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 gostam bloqueando os galanteiros bloqueando a corrupção sendo firme no 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 que precisa ser feito que a gente pra justiça pra pra ser reta começa de casa então tudo isso os 50% aí vamos dividir os 50% isso é da minhas contas certo mediático porque a gente considera que o golpe é parlamentar jurídico e mediático mediático jurídico essas três coisas o fato de não da da comunicação tá concentrada no uma mão de poucos exato a gente sabe que isso também contribuiu muito porque sai o que interessa pra sair pra sociedade e do jeito que e do você lembra todos nós lembramos que ganhou a opinião do povo da sociedade que era para moralizar para acabar com a corrupção e nós sabemos que o governo onde abriu é é demonstrou a vontade o interesse de das iniciativas de combate à corrupção foi no governo nula o o lixo começou a sair debaixo do tapete foi onde todas as instituições brasileiras funcionaram polícia federal ministério público tudo até a procuradoria geral da república que tinha o nome de engavetador geral da república exato funcionar então com isso fica parecendo para a sociedade que a corrupção aumentou não então isso foi eu acredito que o o os meios de comunicação contribuíram e muito pela falta exatamente da democratização da oportunidade do da sociedade ter um espaço para principalmente as representações se colocar então eu entendo que isso foi tá lá 25 por cento de insatisfação da burguesia de quem tem o poder econômico dos empresários que financiaram o golpe a elite a elite insatisfeita com as camadas de baixo tendo esperança de dias melhores pelas iniciativas dos governos do do PT 25 por cento foi disso que é os financiadores do golpe e 25 por cento a comunicação que poderia ter sido democratiza que a gente vacilou perdemos uma grande oportunidade de caminhar de dar passos importantes aí para a democratização dos meios de comunicação mas isso não deve ser motivo de desistir nós independente esperamos que tema como você falou aí esteja os dias estejam contados mas independente disso dá uma bandeira que a sociedade brasileira os movimentos sociais devem ter essa questão da do fortalecimento aí da luta pela democratização dos meios de comunicação ok eu vou mandar um abraço um alô para Jerry de Oliveira ele está em Campinas lá em São Paulo acompanhando a gente pelo Facebook já é um grande ativista do de rádios comunitárias né nessa última greve ele ele proporcionou uma cadeia praticamente nacional de rádios comunitárias cobrindo vários aspectos da greve nacional através das rádios comunitárias com a visão totalmente diferente do que ocorreu naquele dia Luzenira eu queria que você então eh finalizasse convocando os nossos ouvintes e o pessoal que tá no Facebook acompanhando vai ter no dia vinte e um agora uma mobilização uma manifestação pelas diretas já isso fala um pouco disso pra gente encerrar o Dalmo agradecer assim a oportunidade esse espaço muito importante pra gente tá aqui trocando ideias batendo papo e convidar aí todos os ouvintes toda a classe trabalhadora os movimentos sociais organizados no dia vinte e um agora tem tem inclusive tá tendo plenárias lá na FETAG na CUT e em outros espaços que a gente tá definindo tá tendo constantes eh reuniões com setores sexta-feira foi com os jornalistas a gente até chama aproveito pra convidar os jornalistas que se identificam com essa com essa luta e que quer fortalecer pra se juntarem nesse nesse agrupamento vou chamar de agrupamento e tá tendo plenárias e dia vinte e um nós esperamos seja um ato tão grande tão importante quanto o de Monteiro que pra mim foi a manifestação pública mais bonita que eu já passei na minha vida e nós temos aqui uma uma expectativa muito boa de que dia vinte e um a gente coloque aqui não cem mil porque vai ser o estado todo também mas no país a a a paraíba que que tá eu acredito que é a primeira eh iniciativa aí de chamar esse essa esse eh esse ato político cultural pra que a gente possa os artistas radialistas então a gente tem radialistas que também tá fazendo um bom trabalho os artistas né todos os movimentos aí pela da cultura e toda a sociedade trabalhadores em geral seja com vínculo formal ou não mas a gente quer a sociedade toda todos os segmentos representados nesse ato estudante juventude é inclusive chamar pra se agregar também ao ao às atividades de organização. Certo tem um tem um ouvinte que ligou aí querendo saber é é qual é o dia que Dilma e Lula vão estar em João Pessoa me parece que tem uma agenda pra isso também né? Cê tá sabendo? Tem a de Dilma de Lula ainda não tenho certo mas Dilma é dia vinte e dois que inclusive a gente tá tentando um movimento aí pra ver se tivesse condição dela já vir no dia vinte e um agora de julho vinte e um de julho o ato já está programado para as quatorze horas no ponto de cem reis. Certo. Certo. A tarde toda e o dia todo e daqui até lá estaremos em todos os espaços que for possível pra tá chamando a sociedade convocando por isso que a gente não pode perder essa oportunidade aqui de já convidar pra que as pessoas não participe mas se puder também se agregar não. Dia vinte e dois Dilma Rousseff vai estar. Tem uma agenda. Qual é a agenda dela? Não tô com a agenda dela. Não mas qual é o motivo? Cê sabe não? Não 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 ainda não não assim não tá não tá fechado não. Não tá fechado não. Certo. Mas sabemos que tem essa vinda dela e a presidente a nossa presidenta do PT nacional vai tá aqui no dia vinte e um já tá confirmado. A Gleisi Hoffman né? O o Lula anunciou na entrevista que ele deu pra rádio Arapuã que estaria em agosto aqui. Em agosto. Então a gente vai ficar pra dessa agenda quando tiver definida o tema e o o roteiro inclusive aí a gente vai tá divulgando no em todos os meios que a gente tem pra se comunicar. Facebook e até rádio também chamar a gente nós vamos vamos queremos ter uma agenda bem cheia de rádio e espaços aí viu Dalmo? É importante. Articule aí pra que a gente possa se dividir que são muitas pessoas. Eu queria que você fizesse um chamamento pra gente encerrar das pessoas que não conhecem o PT eh devem procurar eh a sede o telefone como é que faz pra entrar em contato com o partido Luzianira e e tirar essas dúvidas conhecer o partido né? Se quiser se filiar como é que faz pra gente encerrar essa entrevista agradecer a sua presença viu a gente avançou um pouco hoje quando não tem futebol aqui a gente tá recebendo uma certa permissão da direção da rádio pra avançar além das quinze horas mas a gente já estourou o nosso horário e agradecer a Zé Fernandes que tá no no controle ali e nos orientando do horário que a gente tem então extrapolamos um pouco hoje mas eh sempre importante a gente tá fazendo essa discussão e sempre que tem um tempinho a gente avança um pouco aqui no alô comunidade como é que o o a pessoa interessada em conhecer o partido deve proceder? Então deve deve normalmente conhece alguém que é do PT e a gente tá sempre a gente tá com as fichinhas de filiação na bolsa na pasta. Entra na página do PT se quisesse filiar pode filiar diretamente. Online? Online tem lá o o o link o SORG né? O espaço lá SORG que é a Secretaria de Organização e pode fazer a filiação online inclusive dá muitas pessoas tão se filiando. É. Houve um aumento incrível. Houve, houve aumento, inclusive a gente agora no congresso da CUT um o o professor Artigas foi o palestrante foi fazer uma análise, uma belíssima análise conjuntura e ele levou o golpe que é um golpe e que tinha motivos muito claro. Então a gente fica muito feliz com isso, aproveita pra chamar as pessoas pra conhecer melhor, fica ali provisoriamente ainda na Francisca Moura, né? Aquela a Francisca Moura com a Coremas, né? É provisoriamente ali Coremas com a Francisca Moura com o Coremas e tem uma sede própria, né? Nosso partido. Isso, é fácil de encontrar naquela rua paralela ao antigo Jornal Norte. Isso e na página também e e no na página do Face, né? Tudo isso. Certo. E a gente aproveita e convida pra filiar porque vai fortalecer o partido que mudou a história das dos brasileiros e das brasileiras e vai mudar ainda muito mais. É. Luzenira, é só é só pra um esclarecimento, o jovem que não tirou o título eleitoral, ele pode se filiar ao Partido dos Trabalhadores? Ou tem que ter o título? A partir dos dezesseis anos, né? Sim, mas já pode ir participando. Já pode participar, é. A juventude petista geralmente se filiam a partir dos dezesseis anos já estão filiando aí. Pra nós é muito importante porque é um público novo que a gente precisa, que é outro desafio da alma, né? A gente é. Atrair de novo a juventude, né? Atrair e fortalecer porque precisa ir formando quadros novos pra ir substituindo. Renovando, exatamente. Três horas e dezoito minutos, quinze horas e dezoito minutos, nós estamos ao vivo na Rádio Tabajara AM, programa Alô Comunidade, hoje demos uma estendidazinha porque tá tendo uma brecha aqui no no futebol e vamos aproveitar essa essa lacuna, não é lacuna, mas a gente consegue um tempinho a mais na programação da Tabajara AM e mandar um alô também pra Rosilda Ferreira, ela entrou também, tá nos acompanhando aqui pelo Facebook, pessoal, agradeço a audiência de todas e de todos no próximo sábado, vai estar aqui no nos microfones do Alô Comunidade, o companheiro Fábio Mozart, ele que traz a pauta de cultura, de cordel, de de cultura popular pra os ouvintes da Rádio Tabajara AM. Luzenira, muito obrigado pela presença mais uma vez, viu? E o Alô Comunidade tá sempre disponível pra informações de interesse da comunidade, sempre que tiver um informe nessa área que você queira divulgar conosco, pode dar uma ligada pra esses números que a gente divulgou aqui no início do programa, a gente abre sempre uma linha de comunicação pros companheiros dos sindicatos também, informações dos sindicatos e das comunidades de um modo geral, essa é a função do programa Alô Comunidade. Nós que agradecemos, Dalma, e certamente vamos querer aproveitar esse espaço. Ok, podemos ir, seu Fernandes, obrigado pela paciência, obrigado a todas e todos, a gente volta com Alô Comunidade no próximo sábado a partir das 14 horas. Até lá e um bom final de semana, aproveitando o sol que voltou, né? Dessa estiada que deu aí, esperando o tempo firme aí pra gente aproveitar esse finalzinho de semana. Boa tarde a todas e todos, Fernandes, até a próxima.